Vamos bater um papo agora com você que está aí, querendo montar o próprio negócio, tem o próprio negócio, é um empreendedor, ou já está há muitos anos no mercado, mas quer se reinventar na maneira que vai aparecer para o seu cliente. Eu vou conversar com o publicitário, o Erickson Canavan, ele que é da Kite, da agência Kite. Erickson, eu quero que você diga para a gente, o mundo mudou mesmo, como diz a propaganda de um banco famoso? Mudou totalmente, mudou totalmente. A gente está trabalhando hoje num mercado, num consumidor que mudou praticamente a outra pessoa. Ela consome de forma diferente, a gente até costuma brincar que antes a pessoa chegava numa loja para comprar uma televisão, ela esperava do vendedor explicar todas as características, se tem HDMI, se é Full HD, se não é. E hoje em dia não, hoje o consumidor ele faz a pesquisa, ele chega na loja com o modelo que ele quer. Exato, ele só quer saber o preço, brigar na entrega. Exatamente, ele vai brigar por preço. Legal. Muito se diz que existe a teoria da cauda longa, né? Cada vez menos você consegue ter um produto que seja único. Se você tiver um produto que é único, 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 cuidado, porque já tem alguém querendo te imitar. É mais ou menos por aí, né? É, totalmente isso. Porque o mercado, a internet, ela trouxe abertura para todo mundo de informação, de produto, de serviço. Então você fazer alguma coisa nova é muito difícil. Você não está competindo mais com o seu concorrente aqui da cidade ou da região ou do estado. Você está competindo com um cara de outro país, outro continente. Por quê? A pessoa que vai consumir o seu serviço, ela pode entrar na internet, numa loja online, comprar da China, que está na moda. Diminuiu um pouco hoje em dia por causa do dólar, enfim. Mas ainda vende muito. E como é que você vai competir com eles? Não tem como. Tem que ter qualidade, tem que ter preço. Tudo, né? Eles entregam. Demora para entregar. Ah, não, não vou comprar porque demora 30 dias para entregar. Mas ele vai vender para você por um terço do preço. E outra coisa que é importante falar e a gente aqui tem obrigação, estando com você numa conversa bem franca, é você na internet, você não adianta ter só um bom produto. Esse produto tem que parecer ser bom, né? Não adianta. Claro, claro. É isso, né? Está meio invertido os papéis. Primeiro pareça ser bom, depois seja bom. É isso. Bem, você tem que mostrar realmente um diferencial. Acabamos de falar que você não vai conseguir inovar, mas você tem que ser diferente em alguma coisa. E você tem que ter propriedade naquilo que você está vendendo ou oferecendo do serviço, né? Você tem que saber o que você está vendendo, conhecer o seu público, saber quais são as dores dele, o que ele precisa, por que ele está procurando, se ele realmente consome na internet. Então você tem que estar antenado em tudo isso daí. Tem que estar... Ó, falar em venda dá até água na boca. Vamos brindar aqui com uma stout da Burgmann. Cerveja feita para o inverno. Chega bacana. Por exemplo, a Burgmann. Eu vou dar um exemplo aqui, conversando com o Erickson, é o seguinte. A Burgmann, já consolidada aqui na região, se reinventou, mudou o rótulo. Esse tipo de coisa tem que ser feito de maneira sazonal, de maneira periódica, porque senão o mercado te engole, né? Te engole, sim. Você vira... Acaba virando paisagem na prateleira, né? Isso é o fim do produto, né? O fim da empresa. É verdade, se virar paisagem ninguém quer comprar, viu? Outra coisa que eu reparo e você que está em casa pode perceber, é cada vez menos as pessoas prestam atenção quando sabem que é uma propaganda. Você que está entrando num site, abre aquela janelinha, o pop-up, você fecha a janela muitas vezes sem ler o que está na janela. Isso é normal? Por que está acontecendo isso? O pessoal não tem mais tolerância para esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente tem uma vertente muito forte agora, que é o inbound marketing que a gente trabalha, que é você se tornar relevante para o seu consumidor sem ser invasivo. O que é isso daí? Invasivo que é bater na porta dele, né? Você sabe aquela coisa, você está assistindo um filme na televisão aberta, você está assistindo um filme, para o filme num momento crucial, numa cena crucial. Já voltamos. Aí aparece lá oferta de fralda, vamos supor. O que eu quero ver uma promoção disso? E a internet teve muito disso, esses pop-ups, propaganda de todos os lados e interrompem você. E hoje em dia você não tem mais isso. Aliás, você tem. Mas quem faz isso está perdendo o público. Está perdendo o público. Hoje em dia o comum e a tendência e o que é certo fazer é você mostrar para o cliente só que você é relevante, que você tem a solução para ele e ele vai te procurar. A hora que ele te conhecer e a hora que ele tiver o problema, ele vai falar assim, pô, quem tem... Ou aquele cara, ou aquele produto, ou aquele conteúdo. Exatamente. É você trazer o cliente para procurar o seu serviço ou produto e não invadir a casa dele, o filme dele, a TV dele. Isso não existe. Até porque cada vez mais as pessoas têm procurado ter o conteúdo que quer, na hora que quer. E é por isso que a gente vê a televisão tendo que caminhar muitas vezes com o Tivo, com o On Demand, com aqueles... Com aquela... Vou mostrar a novela não às nove, né? Que era a oito e agora é a nove. É mais na hora que eu quiser assistir. E isso você pode levar como exemplo para tudo, para todos os segmentos. Como é que a Kite pega um cliente lá e fala assim, vamos moldar a sua campanha? A gente estuda muito o cliente, estuda muito o cliente nosso e o cliente do nosso cliente. Estuda todo o comportamento do cliente final para saber... Primeiro a gente verifica se realmente esse cliente nosso, ele vai conseguir atingir o cliente dele nas ferramentas de internet. Entendi. Ou seja, por assim. Porque o pessoal chega muito assim, ah, você faz... Faz Facebook para mim? Fácil. Para quem? Mas exatamente. Mas o seu público está no Facebook? É. Tem muita empresa que procura a gente para fazer e quer fazer redes sociais, quer fazer Facebook, Instagram. Você sempre viu? Mas muitas vezes quer fazer porque um outro faz e muitas vezes não está ali. Sim, sim, porque está na moda e está todo mundo no Facebook. Essa é uma ótima dica, então. Se você quer divulgar a sua marca, saiba onde está o seu cliente, seu potencial cliente para ir atrás dele. Não adianta ir porque o outro está fazendo. Para a gente encerrar, Erickson, eu queria que você falasse a respeito. Fazer publicidade para a mulher, fazer publicidade para o homem é muito diferente? Ou somos todos um nesse momento em que o feminismo, o machismo, está tudo se confundindo? Não, é diferente. É diferente. É linguagem diferente. A mulher quer mais o quê? Tem apelo diferente. A mulher é mais sentimental. Você vai trabalhar mais com sentimento, mais com coisas... Homem também, né? Que é aquela coisa mais pá, sentimento e tal, brincadeira. E tem até coisas de, vamos supor, tem cliente que tem um produto ou serviço que é a mulher que decide, mas é o homem que compra. Entendi. Mas você tem que saber para quem também vai... De repente, o cliente chega e fala assim, não, quem compra de mim é o homem. Tá, mas quem está forçando o homem a comprar é a mulher, quem está mandando. Legal, gostei, Erickson, muito bom. Olhando para aquela câmera, eu quero que você passe o contato da agência Kite, especializada em mídia digital. A Kite, o endereço é www.kite.digital, não tem .com.br, é só kite.digital. E o nosso e-mail é o contato, arroba kitedigital também. Kite.digital. Só. Gostei, Erickson. Obrigado. Gostou da Burg, mano? Adorei. Maravilha, isso é publicidade, tá vendo? Vamos nessa. Pau Cangar 51 tem mais. Rock and Roll. Rock and Roll. Obrigado.